Olá, internauta! Bem-vindo à Jovem Pan Online. As lentes do Canal 100, cinejornal que marcou época no país, registraram jogos sensacionais da seleção nacional. As câmeras de Carlos Neymar também viajavam com o time brasileiro nos quatro cantos do planeta. A partida que vamos ver agora foi disputada no ano de 1964, Brasil e Argélia. Repare o rei Pelé jogando com uma bandagem na cabeça devido a um corte. E o gramado, o que menos tinha, era grama. Homenagem ao inesquecível Canal 100, aqui na Jovem Pan Online. O público também conhece e admira Pelé e os reis da pelota. O povo preserva tradicionais costumes, resistindo à ocidentalização notadamente no traje das mulheres. A delegação brasileira foi recebida pelo então presidente Bem-Belá, em Palácio. Por onde passam, Pelé e Garrincha são as grandes estrelas. Pelé entrava em campo com a cabeça envolta por um pitoresco turbante, no país dos turbantes. Era o resultado de um ferimento que sofrera dias antes. Bem-Belá participava de seu último ato público. Seria deposto 72 horas depois. Para a equipe brasileira, a partida com Argélia era uma experiência nova e até perigosa. Menos pelo adversário que pelo campo, de barro bastido e cheio de cascalho. Primeiros lances da partida. E logo se manifestava a nítida superioridade dos brasileiros. Para os argelinos, o importante era encontrar tão categorizado adversário pela frente. E receber dele as boas lições da arte do futebol. O público queria ver Pelé e o rei deixaria sua marca. Pouco depois, o gol anulado dos argelinos, em lance irregular assinalado pelo juiz. A equipe brasileira, apesar das dificuldades encontradas nos campos sem grama, podia jogar tranquila, sem nenhum temor do futebol adversário. Pelé tomava todos os cuidados, pois entrava em campo sem condições, só para atender a torcida. Nos primeiros 45 minutos, a vantagem era de dois gols. E os bicampeões iriam repetir no segundo tempo o amplo domínio. Com Gerson no lugar de Ademir da Guia, o time ganhava mais mobilidade. E Pelé, apesar das precauções, tentava surpreender o bom goleiro local. Esse lance vai resultar no terceiro gol da equipe brasileira, Gerson. Terminava a partida com uma vitória sem problemas para a equipe brasileira. Os argelinos davam-se por satisfeitos. Tinham visto Pelé e evitado uma goleada. Jovem Pan P0 Jovem Pan P0 Pan P0 FAM P0 Online www.wordman.ap.com.br